Olha aí, gente boa do meu agrado. Nós estamos indo aqui para um lote que planta uva, os produtores de uva. Mas aqui o tanto de manga, isso aqui é só manga. Apassei vários lotes, na verdade, porque só agora eu comecei a filmar. O que eu estou achando interessante é eu recordando do meu tempo de infância os pés de manga, o quanto era grande, né? Alto, frondosos, aqui não, aqui é tudo menor, pequeno, baixinho. O que deve facilitar muito o manejo, né? Claro que facilita. Então é interessantíssimo essa nova visão, né? O pessoal consertando as estradas. Nós estamos agora chegando aqui no lote onde tem o plantio de uva. É muito interessante, viu, minha gente? É muito bonito. Tem os investimentos aqui nas estradas. Porque isso aqui é dinheiro, dinheiro todo o tempo entrando nesse lugar. Tem que ter infraestrutura, tem que ter muita infraestrutura também. De aeroporto, de BRs, né? Muito importante. Aqui o pessoal que está nos dando apoio. A gente vai ver esse lote aqui. Que é uma vinícola. Não sei se é uma vinícola. Acho que é uva de mesa. Parece que é uva de mesa. Mas depois nós vamos ver vinícola. Show de bola. Corto já. Olha aí, gente boa. O caminhão aqui. Deve ser um F4000. Já sendo carregada. Já sendo carregada. Cheia de uva. A uva aqui dá na canela. Que nem diz o Matuto. Que uva massa. É a uva de mesa, viu, gente? É a uva de mesa. É a uva de mesa essa aqui? É. Show de bola. Olha que coisa linda mesmo. Imagine quantas toneladas não sai daqui. Que Petrolina é o maior produtor do Brasil. De uva. Principalmente essa daqui. A de mesa, ó. É um show, viu? Eu vou roubar um. Eu vou roubar uma uva aqui. Acho que eles não brigam, não. Roubei uma. Deixa eu ver. Deixa eu provar. Deixa eu provar. Hum! Agora não é doce, não. É mel, viu? É mel. Eita uva. Linda, maravilhosa e gostosa. Já cheguei roubando uma uva. Olha, vamos agora no... Acho que é Parreiral que chama. Olha essa menina. Essa menina bonita do Sebrae. Parreiral, né? Essa menina é do Sebrae aqui de Petrolina. Tá dando todo apoio a gente aqui. Agradecer aí o Sebrae de Petrolina. Pô, bom do meu agrado. Olá, gente. Pô, bom do meu agrado do canal Museu do Agricultor. Olha quem escava. É do... O nome do seu canal? Museu do Agricultor. Museu do Agricultor. Isso. Dê uma olhadinha lá. Tô registrando tudo. O cara mergulha é um flash. Então, meu nome é Armando Bagagi, eu sou engenheiro agrônomo, tá certo? Aqui do Distrito Ligação Nilo Coelho. Sou coordenador do setor de operação, do projeto. Aqui dentro do lote, que é a unidade parcelar, a gente tem... Onde vocês entraram ali na portaria, lá de esquerda tem a tomada de água dele. Então, aquilo ali é padrão para todas as unidades. Eu não sei se o Paulo falou sobre a questão da hidráulica, mas a gente tem uma entrega pressurizada. Então, ali na entrada daquele lote, ele está recebendo ali... No mínimo, ele tem que receber, além de vazão, volume, 3,5 kg de pressão, para que ele possa, então, instalar o sistema de irrigação e fazer qualquer tipo de exploração agronômica dentro do lote. Nesse caso aqui, é um lote puramente com uva, tá? E... A gente pode ver que ele tem uma estrutura ali de cada um vírus, uma cada um viado de perna de irrigação. Principalmente, ele tem, ao longo dessa área aqui, banheiros ali instalados... Estratégicamente para poder ter certificação, tá? Então, tem toda uma estrutura, não é nem pack-in-house, aí talvez seja um galpão de recebimento de colheita, de armazenamento temporário, mas, normalmente, os grandes produtores de uva, eles têm um pack-in-house dentro da área. Então, ele já colhe e já armazena dentro da temperatura adequada, até poder ir para o porto, né? Então, essa é uma estrutura muito peculiar. Aqui a gente tem uma área de uva, uva para mesa. Da cor roxa, provavelmente aqui seja uma cultura da BRS. BRS é porque é da Embrapa. A gente tem Isis, Vitória, Núbia, Morena. Essa aqui está muito parecida com a Isis, tá? Ou Isis ou Vitória. Isso. É? É, aqui não tem caroço. Isso. Não tem. Na verdade, existe caroço. Pode ter que estar ali dentro de forma atrofiada. Ah, tá. Tá. Certo? É uma questão fisiológica, a gente chama de apiremia, tá certo? Dentro da agronomia. Eu não sou especialista na parte de produção e fisiologia. Eu sou especialista na parte de irrigação e drenagem e solos, tá? Então, é mais uma minha especialidade. Vou tentar puxar um pouquinho para o campo da irrigação, mas vocês podem perguntar alguma coisa ligada à cultura também, tá certo? Vocês podem ver que toda a área é plantada sobre esse camaleão. Vocês estão vendo que tem um camaleão aí alto? Aí alto. Também. Então, você tem uma planta, aqui nós temos a rua, a ultratura de passa aqui, só que a uva, quando ela foi plantada, ela vem através, vem a muda, aí faz o transplantio e se faz essa sobressalência. Então, é um camaleão que se chama e se planta ele em cima. Isso é puramente para se satisfazer a condição de microclina do solo. Então, ao invés de você plantar diretamente na superfície, você faz esse rumo e você planta em cima, para que a água tenha um escoamento e você consiga manter água e oxigênio na quantidade ideal para a planta. A gente chama lá de leirão. Leirão. Então, todo o plantio de uva é feito em cima da leira. E a colheita é com a tesoura, né? A colheita para colher os cachos. Não entendi. A colheita vem com a tesoura. Tudo com ferramentas próprias para fazer colheita, raleio, pinicado, tem a minha rota. Tem raleio também, tem? Tem raleio também. A uva para a mesa, pessoal, se não me engano, são 41 tratos estruturais. Do início até a colheita. Então, quando você poda e você forma ela para a próxima produção, você vai levar aí mais ou menos 120 dias para colher. São quatro meses, né? De 90 a 120 dias. E aí você tem todos os processos de tratos estruturais ao longo desse processo. Então, é uma cultura bastante exigente, tratos estruturais. E bastante exigente em água. Não se engane. A chuva entra para o tronco dela e fala, é. Mas ela é muito exigente em água. A pasqueira é tão exigente que ela também é muito sensível. Muito sensível. Então, essas culturas, hoje, que o mercado exige mais, ela não suporta muito volume de chuva, tá? Ela acaba danificando, em boa parte, principalmente nas fases finais, a qualidade da baga. A hora ela estoura, a hora ela apresenta uma deformidade, a hora ela perde doçura e perde a relação de doçura com acidez. Então, chuva, a depender do volume, é muito prejudicial para a uva. O que é que se está vendo aí no mercado, e principalmente aqui no Vale, que são oferecidos nos últimos anos? É um aumento maior de coberturas plásticas por cima do parreiral. Tá certo? Então, é uma tendência. Aquela de sombreamento, é? Aquela de sombreamento. Então, é uma tendência que o Vale vem, os pesquisadores, os consultores, vem fazendo os testes. Vamos comparar como é que é a produção com a plasticultura e sem plasticultura. Então, observou-se nos últimos anos que houve 21, 22, que foi mais chuvoso, para quem tinha plasticultura conseguiu ter um melhor resultado. Quem não tinha, teve menor. Agora, claro, vai vir um período quente. Isso é cíclico, né? Entre 15, 20, 30 anos, a gente tem um período de seca e a gente tem um período de chuvoso. A gente não sabe como é que vai se comportar isso no período seco. Se realmente essa plasticultura vai influenciar ou se ela vai ter, basicamente, vai empatar aí a campo a céu aberto, né? Vamos dizer assim. Essa irrigação aqui, vocês podem ver que tem uma mangueira em cima. Eu vi que tem arames mais fortes também para segurar peso. Tem toda a parte da sustentação. Esse espaço aqui mede quanto? Esse espaço terminando ali. Sabe dizer meia hectare? Entre ruas, o espaçamento é quanto? Três e meio. Três e meio. Normalmente é três e meio entre ruas. O salto entre pés. E um e meio ou dois entre plantas. No máximo. É, um e meio e dois, né? Ah, é. Então hoje... Esse espaço tem meia hectare, pelo visto? Esse lote aqui, o lote de admíduos, se não me engano, ele é um lote de seis hectares. Tá? Então a gente vai ter aí uns trezentos de frente por duzentos, alguma coisa aqui. Aqui tem trezentos de comprimento, de largura, até lá. É, normalmente trezentos por duzentos, né? Que fecha os seis hectares. Mas pode variar. Para cima e diminuir um pouquinho o comprimento. Mas o lote padrão é seis e seis e meio. Padrão de agricultura familiar. Seis e seis e meio. É, seis e meio. Obrigada. Aí um e meio, ele passa, ele vai de sete até trinta. E de trinta em diante, é grande tradutor, né? Grandes fazões. Muito bom. Essa irrigação é tipo difusor, né? É irrigação, basicamente, hoje é a irrigação localizada que predomina dentro de todo o projeto do coelho. Inrigação localizada. Ou é o difusor, ou é o microaspessor, ou é o gotejamento. Difusor é esse negócio aqui. É, o difusor nada mais é, pessoal, do que uma tecnologia que os israelenses desenvolveram. Pode ser que a gente que chamou. Que ele é, ele é uma microaspessão, só que ele está invertido. Sei. Então, em vez de estar com o micro no solo, fazendo a distribuição de água, ele já fica invertido. E aí ele consegue fazer um pequeno, normalmente que esse difusor tem um raio de atuação menor. São 12, 16 ou no máximo 20 jatos de água, muito próximo ao tronco da cultura. Então, ele tem um espaçamento muito próximo, um metro e meio, dois metros no máximo. Baixas vazões. Vazões de 20, 25, 30 litros por hora por cada emissor. Então, você consegue trazer um microclima mais próximo para a água. O mesmo sistema que eu faço lá no meu plantio, mas, olha, ao contrário mesmo. A mangueira vai no chão, os bichos... Ele não é o mais eficiental, mas ele ainda é menos eficiente do que o gotejamento. Ah. Não é superficial. Mas, em épocas quentes, ou entre baixa e umidade, para microclima, ele é o mais indicado. Então, ele tem uma vantagem. Então, se eu assumir com as pessoas, ao contrário. É, não baixa raio de atuação. Ele não joga muito longe, não. Então, ele não joga, por exemplo, aonde o trator passa aqui, por exemplo, aonde o pneu do trator passa, por exemplo, a gente... Eu costumo dizer que a gente não quer água. Eu não quero água aonde o trator passa. Porque, imagine, o peso do trator passa não tem umidade. Você começa a criar, ao longo dos anos, uma filmada de compactação de solo. Isso é ruim. É ruim. Então, onde a gente tem água, onde a gente tem presença de raiz. Então, ele toma o quê? O localizado. E para quem joga a dúvida, a água, que faz a pré-replicação, os custos da... Então, você precisa ter maior eficiência de aplicação ainda para esses lados lá. Isso aqui só tem uma cobertura morta? Cobertura morta. Então, por que que eles vão pagar um pouco de coco? Olha aqui, pessoal. O meu amigo que trouxe aqui é palhada de coco. Esses solos aqui, nessa porção do projeto, são solos leves. Ou seja, predomina muita areia nesses solos. Na primeira camada e segunda camada. Então, essa granulometria mais arenosa, esses solos mais leves, eles têm a capacidade menor de retenção de água. E uma grande dificuldade hoje é você reter água no solo. Então, para solo leve com areia, você coloca a irrigação. E se você não tiver um cuidado e um manejo muito bem afinado, essa água sai da camada da zona radicular e ela desce para a profundidade. Se você jogar água para a profundidade, você está perdendo, além de água e energia, está perdendo adubo. Aí vem a palhada de coco, que funciona então como uma cobertura morta para segurar mais a água próximo à superfície. Tanto na emissão, quanto no retorno. Porque você diminui o poder evaporativo do solo, da água, voltando para a atmosfera. Então, você começa a ter uma barreira para solos arenosos. Então, faz muito isso aqui com bagaço de coco. Aqui na região. Então, além disso, eu não sei dizer qual é a contribuição em relação à matéria orgânica. Mas eu sei que se eu decompor isso aqui, eu vou ter um percentual de matéria orgânica. Porque eu tenho sódio, eu tenho outras coisas aqui dentro. Que podem melhorar a atividade microbiana do solo. Que funcione como algum composto de matéria orgânica. Cana-de-açúcar também, o pessoal já usa já a própria, aquele silo de cana-de-açúcar que mistura com aquela palhada e linda também. De outra forma, então, de aumento de barreira. Bom, perguntas, eu estou aqui mais para responder. Essa é mais para fazer o peso que vocês colocaram aqui? Isso, esse é o contra-peso. Mas você compra um pedacinho de bandeira que você compra? Já vem o kit. Já vem o kit completo. É ligado quantas vezes aqui, isso aqui. Por dia. Não, eu estou falando da URF. Vamos lá, não, mas a gente consegue. Cada uma tem uma especialidade. Liga-se todo dia. Segundo a sábado. O bom de regra é um dia, então tem que ligar de segunda a sábado. E o tempo vai variar de acordo com a fase que ela se encontra. Então, quando você está em uma fase, por exemplo, de crescimento de bruxo, essa irrigação pode variar de uma hora e meia até três horas por dia. Claro, se o produtor tem um dia para as pessoas que tem uma vazão muito grande, aí você tem que fazer a conta. Quantos milímetros de água eu tenho que colocar naquele dia para que ela faça? É por isso que é importante o produtor saber quais foram os dados climáticos do dia anterior. Porque existe uma conta chamada evapotranspiração. É o quanto a cultura está emitindo de volta de água para a atmosfera, em função da temperatura, da umidade, do vento. Aí você faz uma correção. Então, pode variar de uma hora e meia até três horas no período que você está crescendo, vaga. No período de colheta, próximo à colheta, você diminui drasticamente a irrigação. Então, você vai ter irrigação até de 30 minutos por dia. Porque você já está entrando em uma fase de maturação. Então, você diminui a irrigação, inclusive de forma até estratégica. Por que você diminui a água? Para aumentar a salinidade na solução do solo para que a planta comece a entender. Opa, eu estou ficando com cedo e eu vou produzir PO de sais para poder aumentar a doçura. Aí você começa a criar uma situação de... O que ela acabou de tirar ainda não, né? Essa daqui, provavelmente não. Essa daqui ainda vai para meados de dezembro. Em períodos de dezembro? Em períodos de dezembro. Aqui ela fica, aqui ela vai crescer esse cacho. Ela vai ficar, eu acho, bem mais volumoso aqui. Possivelmente aqui ela está indo para meados de dezembro. Veja, aqui se a gente andar aí pelo campo, a gente vai ver que você vai encontrar a cada sete, oito, dez ruas. Dez ruas só, você muda a fase cronológica. E ser controlado como? A válvula é muito pequena, a válvula aqui é de meia hectare. Então, ele pode meia hectare em uma época e pode meia hectare em outra época. Para que? Para que ele possa ter produtividade o ano todo. O ano todo. A primeira pergunta, quando você é pronto pé de uva, leva quanto tempo para chegar a colheita? 120. 120 dias? É rápido, eu pensei que era mais. Aí, esses pés que estão todos aqui, eu faço quantas colhetas? Se eu cuidar bem do solo? Por ano, duas. Duas colhetas? Duas colhetas. Primeiro semestre, segundo semestre. Então, seja, a cada seis meses, você, quatro meses você colheu, aí você vai trabalhar. Você já começa a formar ela. Para trabalhar de novo, duas colhetas só. Duas colhetas por ano. Esses seis hectares e meio, eles dão quantas toneladas de uva? Então, vamos lá. Vamos pegar a média da região. Menina rochada, gostei. Não tem que... Então, está certo. Certíssimo, certíssimo. Qual a oportunidade é essa? A rocha. Pergunta interessante. Boa. Boa, interessante. E... Mas, vamos lá. Vamos falar da média. Do vale. Hoje, na primeira safra, a média é 25 mil quilos para cada um hectare de produção de uva. Pode chegar a 30? Pode. Pode chegar a 32? Pode. Vai depender da variedade e das condições naturais que você tem. No segundo semestre, que aí entra a insolação e a gente não tem ausência de água, porque a água a gente tem o tempo todo. É a grande vantagem. A gente tem sol e água o tempo todo. Então, no segundo semestre, a produção tende a aumentar. Então, ela pode sair de 25 para chegar a 28 mil quilos por hectare na média. E chegar até 35 aí em pontos de ótimo de produtividade. Então, é 35 mil quilos por hectare de produção quando se tem uma boa produtividade. Obrigada. Agora, isso vai variar, vai ter uma variação em função de variedade também, tá, pessoal? Então, a Vitória, se é uma uva que tem genética que não é domínio nosso, né? Lembrar, porque seria outras variedades aí que tem royalties, né? E o mercado hoje gosta dessas uvas também. Uvas claras, sem caroço, cumpridas e com baixo teor de acidez. Então, o mercado, ele é muito... Nós, consumidores, somos muito exigentes. Exigentes. O nosso mercado interno é exigente. Lá fora também não é diferente. É a evolução das coisas, né? A gente estava vendo mais... A uva verde e essa roxa, é a mesma coisa o tempo da colheita? Não. Uma vai mais rápido, não. É iguais. Na maioria é próximo. Não é igual, não. Mas é próximo, né? Certo. Então, elas vão variar aí. Às vezes vão variar uma semana mais tardia ou uma semana mais precoce. Olha, o pai Luciano, ele falou de uma hectare rigada pode chegar até 25 mil quilos. Me diga uma coisa. A vida útil de um pé de uva, quanto tempo ele produz? Boa pergunta também. Nas variedades nacionais, em Brapa, normalmente com 12 anos o pessoal está erradicando o tomate. Rapaz, ainda dura isso tudo, gente. 12 anos, aí já renova o tomate. Muito tempo, viu? Produzindo. Produzindo. Agora, eu não sei responder para vocês, como propriedade. Talvez a Redmição poderia nos ajudar o produtor. É nas variedades que, essas variedades hoje, dos royalties, né? Essas genéticas aí, que tem hoje no Vale também, que tem muita coisa. Então, essa eu não sei o que dizer. Mas, normalmente, 10, 12 anos já se faz a renovação do tomate. Já se viu que uva com 15 anos de parreirão, ela já começa a apresentar muita dificuldade, né? No sentido de manter produção, manter qualidade de fruto. Mas, eu já vi, parreirais aqui, você chegava e estava com 20 anos instalado no campo e estava lá, produzindo. Então, a planta é bruta. A planta é bruta. Eu já vi, já. Só lembrando, né, Juan, que eu tenho esses 15 anos aí de duração, porque são duas safras, quase duas e meia. Quase duas e meia. Então, se eu vou multiplicar isso aí, se for para a região suprema, ela seria 30 anos de produção, né? Com certeza. Sim. Eu tenho uma pergunta interessante. É assim, por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que a petrolínea é o maior produtor de uva do Brasil, né? Aí, lá no sul do país, eles conseguem produzir mais do que uma safra no ano também, assim? Não, né? Por causa da questão do sol, climática, né? É puramente questão de um habitat. Por exemplo, se a gente sair daqui agora e viajar 500 quilômetros, a gente vai chegar na Chapada de Amantino. Sim. Na região da Chapada, não tem jacobini, ireceiro. E lá se planta, hoje se planta muita, mas muita mesmo, cebola e cenoura. Eu creio, moranga na Ilborro do Chapéu, um pouco antes. Então, veja, cebola que se produzia muito aqui no passado, na região de Pernambuco, Bahia, aqui também, no Vale do São Francisco. O resultado da cebola daqui é totalmente diferente do de lá, pessoal. Mas não é porque lá o produtor está jogando melhor o adubo. Não é porque o produtor lá está jogando melhor a água, está fazendo de forma mais racional. Não. É uma condição puramente ambiental. Porque ele está em uma altitude maior e está no fotoperíodo também melhor. Porque a cebola adora de noite frio e de dia frio. Rapaz, é a região da Chapada, é a mantina. Ele adora isso. Então, a planta consegue, ó. Então, é outra produtividade. Ele consegue produzir muito mais e com muito melhor qualidade. Quando eu comparo a cebola que eu pego da região da Chapada, quando eu pego a cebola do Vale do São Francisco. Apesar de que os meninos aqui na região da Bahia, aqui em Casamola, estão realmente ficando cada vez mais especialistas. Estão chegando num patamar muito bom também em produção de cebola. Então, a nossa uva aqui tem essa... Então, se eu for comparar o rodovado com qualquer outra região do Brasil, a gente já sai na frente pela condição ambiental. Condição de habitat. Então, eu nasci em São Paulo. Vim pra cá com oito anos de idade. Me acostumei com o calor. Hoje, com 17 graus, eu estou morrendo. Eu não aguento frio, não. Não, isso quer dizer o seguinte, que pra você escolher o que você vai plantar no lote, que esse mais ou menos é o que a gente tem tanta dúvida. O que plantar no lote, né? Quando a gente tiver o lote, não depende só da sua vontade, depende do lugar, do clima, né? De tudo, né? Ou seja, não é só eu querer plantar. Eu vou ver o que aquele espaço que eu tenho, aquele lugar tem de característica pra mim poder escolher o que eu vou plantar. Seria mais ou menos isso, né? São vários aspectos. São vários aspectos. São vários aspectos. São aspectos de condições. Qual é a viabilidade daquela cultura pra aquele tipo de solo? Qual é o tipo de água? Qual é a qualidade da água? Se essa cultura é sensível, se não é... Qual é o mercado que se quer atender? Qual é a proximidade desse ponto de produção pra os grandes centros consumidores? Sim, sim. Então, tudo isso tem que ser realmente avaliado. Qual é a mão de obra disponível? Aí a gente fala de mão de obra disponível na linha de Brasil, a gente tem a mesma resposta, né? É escassa. Então, é uma cultura que emprega a mão de obra qualificada ou a mão de obra mais bruta? É uma cultura que aguenta desaforo ou é uma cultura que não aguenta desaforo? Então, são essas coisas que a gente tem que avaliar. O que é que se vai se plantar? Então, eu acho que realmente depende de fazer uma análise bem macro dos processos. Bom, o senhor me perguntar, a gente tem vários tipos, né? Aqui já está pronta a colheita, ali já tem umas folhas, ali não tem que estar só o estalinho, porque aqui... Então, como eu te falei, a área hoje, eu comecei a fazer meu projeto de irrigação, que eu fiz foi em 2005, 2006, foi pra uva. E aí a gente fazia 4 hectares. A gente pegava uma válvulazinha de irrigação, puxava lá a tubulação, puxava os grotejadores, os micros e fazia 4 hectares de uma vez só. Então, aqueles 4 hectares, eles recebiam o mesmo regime de água e de adubo o tempo todo. Então, se você podasse ele, você ia colher os 4 hectares, correto? O mercado foi ficando tão dinâmico que a gente precisaria não concentrar a colheita em um período só. Mas eu tinha que fracionar pra fugir da insegurança dos preços. Aí o que é que o produtor fez? Opa, eu vou diminuir de 4, eu vou botar pra 2. Vou tirar de 2, eu vou botar pra 1. Hoje, já tá com meio hectare. Então, a válvula hoje é meio hectare. Por isso que aquele lado ali foi corrido, possivelmente, ele já tá entrando em formação pra próxima safra. Então, de um lado da outra, você vê áreas pequenininhas com estágios diferentes. Pessoal, deixa eu ver a importância desse que a Alman tá explicando, né? Você não vai plantar um hectare todinho pra colher de uma vez só. Você vai escalonando as suas áreas pra ter várias colhetas. Vai colher de meia em meia. Outra pergunta, é proverizado quanto tempo depois que o fruto aparece? Vocês proverizam quanto tempo? Veja, aí tem vários tratamentos, tá? Vários tratamentos. Já na própria, no próprio início da poda, já se faz uma análise de gema. Já coleta material, vai pra laboratório e faz análise de gema pra ver qual é o nível de fertilidade daquele cacho, daquela brotação, tá certo? E aí, com o resultado de uma análise de gema, ele começa a fazer o planejamento de quantos brotos ou quantas ramas ele vai começar a conduzir. Então, ele já começa a fazer um trabalho desse. Mas, logo de início, ele já começa com prevenção. Oíldio já entra com prevenção logo de início. Quais seriam as pragas que atendem assim? Oíldio e oíldio são principalmente doenças de ordem fúngicas, tá certo? Antracnose também, que é a bactéria também, tem muito problema. Mas tem problema com cigarrinha, tem problemas com pulgão, então assim, acontece, existe aí uma gama de problemas que existe. Mas os principais hoje, né, é oíldio e oíldio dentro desses parreirais. E aí, o pessoal vai fazendo controle. É feito também um trabalho hormonal. É feito trabalho hormonal também. Aonde se aplica aí produtos pra poder fazer indução da própria planta. Então, você induz a planta no sentido de ela ter um melhor resultado no final da corrida. E aqui é o único local que usa capacete. Como é? Cadê? Eu já ia perguntar quanto era necessário. A mim guardou aí. Aqui. Muita cigarrinha que fica. Aí você já tem que se preparar, né? Pra que elas não venham, tá dando fica nas urnas. O pessoal tem um, eles fazem um trabalho muito bom de MIP, né, que é o monitoramento. Alguém sabe o que é MIP, pessoal? MIP? Não. MIP é o monitoramento integrado de pragas. Então, lá eles têm um calendário e eles colocam o calendário. Então, essa área aqui, eles começam a fazer o monitoramento. Então, quando chega um certo nível de infestação, por exemplo, de uma cigarrinha, já entra o alerta. Pra fazer. Então, a medida agora é controle ou é só prevenção? E aí entra, realmente, com todo o trabalho de combate. Então, o monitoramento que faz mesmo com pessoas andando pelo campo, passando planta por planta e anotando. É um trabalho muito bem feito que eles fazem aqui em relação. Tanto o pessoal da manha quanto o pessoal da urna faz esse trabalho de monitoramento muito próximo da cultura. Aqui tem prontinho de urna orgânica? Tem, tem. Mas a urna orgânica, quando eu falo em orgânico, aí falando de adubo só, que seja naturais, né? Este tipo de galinha e tudo mais. Tá mais voltado pro pessoal da urna de vinho. Tá? Uva de vinho. A nível escalar de comércio, né? De produtividade pra mesa. Eu, assim, a gente já ouviu falar que tem, mas ainda muito pouco, né? No sentido de que as exigências são muito grandes, os desafios são muito grandes pra fazer, realmente. Uma grande estufa, né? Uma grande cobertura, vamos dizer assim. A gente tem um grande parreiral a céu aberto. Quem conseguisse controlar o ambiente em uma estufa, e se consegue fazer, Mas se não consegue ter escala, aí você conseguir ter totalmente 100%, 99% a céu aberto, é um grande desafio. É um grande desafio. E aí, Renato? Acho que estamos satisfeitos. Estamos, né? Ok. Muito obrigado. Só agradecimento a você. Acho que deu pra todo mundo ter uma visão, assim, bem legal. Levar essa experiência lá pra Paraíba. Mas quem sabe a gente um dia recebe você lá e você vê nos parreirais. Não, Monteiro. Cariri. Monteiro, Japão de Pernambuco. Isso, é divisa sertânea. Isso, é rei da custódia. Isso, é. É. Tive lá, eu tive em Monteiro. Tive na Paraíba. Gostei de filmar o vídeo, cara, acertado. Gente boa do meu agrado. A menina aqui do Sabele. Como é teu nome, essa menina? Eloísa. Eloísa. Quer me mostrar, quer mostrar a todos vocês, que afinal de contas merecem saber essa informação. Qual a forma correta de ver um parreiral? Você consegue ver mais completo, né, a parte da uva. Você tem que fazer assim, olhar de baixo por debaixo da sua perna. Ih, é. Aí você olha a parte toda da uva. Eita, Guta. Essa é a forma... Firma aqui, firma aqui. Vamos ver, vamos ver. Oi, presta atenção. Oi. Eita, Guta. 100 quilos. Ai, 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 ai. Ai, chegou não. Chega não. Tá não. Que interessante. Vem, Nenê. Vem cá, Nenê. Chega. Vem ligeiro. Faz aqui, vai. Mostra aqui tuas habilidades. Você vai ter que olhar por debaixo das pernas. Vá. Deixa eu ver se você ainda faz. Pra, como se vê, melhor o parreiral. É uma coisa bem interessante que ela tá explicando aqui. Deixa eu ver se tu consegue, que eu não consigo não, viu? Olha aí, gente. Minha cunhada, Nenê. Aperta e você ainda por baixo da perna. Minha cunhada. Menina, põe nem que a peixe consegue. Olha, menina. Eita, tem que tá em forma pra ver, viu? Tem que tá a cabecinha pra lá. Eita, Nenê. Chou, ouvi-se? Fica mesmo. Fica massa. Olha, chove-se. Adorei. Quando eu vou daqui, quando eu faço um raio de 500 quilômetros, não vai mudar. Quais saibam que essa classificação de semiárido não implica dizer que a gente não pode deixar de lado algumas obras importantíssimas pra sucesso da cultura. Porque, pessoal, quando a chuva vem, ela vem com força. E a nossa chuva, ela é muito irregular. Às vezes a gente pega em um dia, na região semiárida, e chove 100 milímetros. Então, se a sua área de um hectare, ela não tiver algumas benfeitorias, como, por exemplo, dreno, você pode perder toda a cultura. Então, não se engane. A gente tá numa região semiárida, poucas chuvas, chuvas irregulares, que todo projeto, a depender da cultura que você vai plantar, você não pode esquecer de fazer drenagem na irrigação. Então, olhe muito bem cuidado com isso, porque você pode realmente comprometer em algum momento. O negócio é em Sousa, né? As vases de Sousa salinizou por conta disso. É falta de drenagem. Vase de drenagem. Então, tenha muito cuidado com isso, porque o nosso sol realmente é violento. O adubo tá ali, mas o adubo, a água traz pra cima, a água vai embora, o adubo fica. Fica lá na superfície, vai salinizando. Então, tem que ter, realmente, um acompanhamento muito bom das boas práticas agrícolas, tá? E hoje, a gente tem, a Miss Brasil, a gente tem aí um grande, um grande, a gente tem muitas escolas técnicas, a gente tem muitas faculdades de agronomia, que é justamente esse pessoal que tem que estar junto com vocês no dia a dia, dando apoio. Plantar uva é coisa pra profissional, então? Eu diria que hoje, qualquer cultura de agricultura irrigada, que tem alto investimento de produtividade, tem que ser profissional. Deixou de ser amador. Deixou de ser amador. Eu acho que não só uva, mas qualquer atividade. Que tem investimento dentro da agricultura irrigada, principalmente porque a gente tá lidando, pessoal, com água. Uma coisa era agricultura de sequeiro, que a gente fazia o planejamento, vinha a primeira chuva, molhava a sola, a gente as planejava com a semente e entrava com ela, vinha a segunda chuva, crescimento, daqui a pouco a terceira chuva era só da água, a terceira chuva era só pra colher. E a quarta água era da panela, né? Do feijão, do milho. Mas agora não, a gente tá colocando água da irrigação, que vem do rio, ou que vem de um poço, ou que vem da transposição. Essa água, a gente tem que ter muito mais responsabilidade com ela e usar ela de forma cada vez mais racional. Tem um custo. Tem um custo. Tanto ambiental e água. E ambiental também. E ambiental, que tá ligado a tudo isso. Isso aí. Tá certo? O que acharam, gente, Bodo, meu agrado? Só uma pergunta. A limpeza daqui é aquele tratozinha que faz, aí pode passar aqui, mas aqui já não pode, por causa da raiz. Não pode, por causa da raiz. Mas aqui passam? Passam. Eles passam, ele pode mecanizar. Tudo que for no meio da rua, ele pode mecanizar. O que vem pra cima da leira, ele faz mais manual. Esse aqui é com tratorito, né? É, passa com implemento, um trator, uma ralçadeira. Esse matinho atrapalha? Pra essa fase aqui, não. Não, né? Pra essa fase aqui, não. Mas aí, quando tá nova... É, quando ele for formar, ele vai colher, vai formar, ele vai dar uma limpada, vai fazer um toalete, né, nessa área toda, que nem tá ali, eu tô lembrando. Já fez um toalete, é uma limpeza geral. É, verdade, é. Pessoal, show. Obrigada, gente, a atenção. Show de bola. Eu gostei, sabe do que? Do período, que é 120 dias, só dois meses pra começar a colher. Dois meses aonde? Quatro. Não, quatro meses, é? Quatro meses. Eu sou meio errado, viu? Irmão, toma as ordens, viu? Felicidade. Obrigado a vocês. Obrigado pelas informações. Obrigado, obrigado. Obrigado. Desculpa não ter sido... Não, 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 não. A gente não sabia que vocês iam para a loja. Não, tranquilo. É, olha aí, gente boa. Esse lote aqui é só manga, viu? Só manga. Manga aqui de todas as idades. Manga menor, novinha, manga já produzindo. Muito bonito, viu? Gente boa, me agrada. Eu já ouvia falar muita coisa sobre Petrolina, a Red Sea. Tem alguém até parentes aqui, morando aqui na região. Mas você vê só, de 40 anos pra cá, o que mudou essa região. Uma coisa impressionante, viu? Como desenvolveram aqui um oásis. Isso aqui é um oásis no deserto. Eu vinha mostrando a vocês no primeiro dia de viagem. E agora eu estou tendo a noção real do que significa isso aqui, ó. É o tempo todo. A gente passando aqui em vários e vários lotos. Isso aqui já é de banana. Loto de banana. Lanteia de banana. Aqui tem goiaba. Tem manga. Tem uva. O pessoal consertando a estrada. Isso é importante. E a infraestrutura. Porque sem a infraestrutura eles não conseguem escoar a produção. Então, minha gente, é preciso grandes investimentos. Enormes investimentos. Pra fazer um lugar produzir, né? Aqui a máquina. O pessoal aqui pavimentando. Eita, porque eu não estava balançando, né? Porque as estradas aqui estão meio ruins, né? Justamente estão fazendo rolo, compactando. Então, assim. Não é só o investimento, como se diz, na irrigação, né? Na irrigação. Não é só o investimento na irrigação. Tem o investimento todo na logística. Esse lugar aqui tem que ter estruturas pra escoar essa produção. Tem que ter aeroportos. Tem que ter portos. Tem que ter estradas pra recolher essa produção. É porque eles exportam, né? Vamos dizer assim, mais de 80% do que é produzido aqui é exportado. Aqui o pessoal leva essas mangas, essas uvas pra Europa, pras Estados Unidos, pra todo mundo, né? Então tem que ter uma infraestrutura muito grande. Isso mostra o seguinte, independentemente da região, porque nós estamos no Nordeste. Nós estamos no Nordeste brasileiro. Você vai perceber que aqui dá certo, né? Não existe aquela história que o Nordeste é pobre, seco e miserável. E o povo não sabe trabalhar. Aqui é Nordeste, minha gente. Aqui é o maior produtor de uva do Brasil. Provavelmente o maior produtor de manga, né? Uva de mesa, que eu falo. Então, por quê? Aqui em Petrolina está dando certo e em outros lugares não. Porque teve apoio, teve incentivo, teve investimento, tem tecnologia, principalmente tem água. Aí dá certo. Tá aprovado, né? Acho que eu não preciso mais falar nada. Sempre eu defendi aqui nesse canal e defendo o nosso povo nordestino, a nossa região, a nossa terra. E hoje aqui em Petrolina eu consigo provar todas as minhas teorias. Todas as minhas teorias estão provadas aqui em Petrolina. Você vê aqui, ó. Uma área que não tem nada plantado. Semelhante a todas as áreas que a gente tem. Uma caatinga bruta. Mas onde tem água, onde tem trabalho, onde tem investimento, tem renda. Aqui. Vizinho a essa área que nada está produzindo. Já tem aqui outro parreirá, ó. Outra plantação de uva enorme. Eucalipto, que é uma planta, não é nem daqui. E coco. Bom, toda planta, né? Uva também. Antigamente se dizia que não era uma planta do nordeste. Porque dizia-se que a uva só se dava no frio, no lugar frio. E hoje aqui se produz uva o ano todo. Isso foi o diferencial para que essa região aqui se transformasse no primeiro produtor do Brasil de uva. Aqui. Já entramos numa caatinga normal que tem, né? Aqui por todo cano. Então está provado e comprovado. Que onde tem investimento, onde tem tecnologia, onde tem água, onde tem trabalho, onde tem capacitação. Tem gente se desenvolvendo, tem gente crescendo, tem emprego, tem renda. Cheira no loco dos homens. E na taba dos queixos. Se inscreva aí no canal, curta, compartilhe esse vídeo. E não precisa mais provar nada a ninguém. Que o nordeste é rico e tem valor. E o seu povo é muito trabalhador. Cheira no loco dos homens. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Gente boa, estou aqui com o pessoal da Canopus. Canopus Turismo. De onde é essa Canopus Turismo? Campina Grande. Campina Grande. A rainha da Barburema. Pensa no pessoal simpático, gente boa do meu agrado. Esse povo aqui estão dando uma assistência show de bola a nós. Não falta nada. Vem cá, vem cá, Nilda. Vem cá, faz a propaganda. Faz a propaganda deles aí. Nós somos agricultoras, né? Os melhores motoristas do nível Brasil estão aqui. Eita. Na Canopus Turismo. E é prata da casa, que é produto made in Paraíba. Campina Grande para o mundo todo. Diz aí, diz aí o que tem no ônibus aí, só para matar o povo de inveja. Tem figrobar, tem som, tem TV, ar-condicionado. Tem wi-fi, tem o apoio se você passar mal, tem a sacolinha em cada cadeira. É um show. É! Aí sabe, menino. Valeu, gente boa do meu agrado. Cheira do ar com o dozai. E na tábua dos queixas. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.